Olá, família Marissa! Sejam todos bem-vindos ao Colégio Marissa Santa Maria. Para quem não me conhece, eu sou a Antoniela, sou a diretora do Colégio. Nós começamos nesta semana o ano escolar de 2023. Espero que todos se sintam acolhidos aqui no Santa Maria, que tem a marca do diálogo, da presença, do respeito e da política. Contem comigo e com todos os educadores para acompanhar o projeto de vida de seus filhos. E São Marcelino Champanhar e a Rua Mãe nos acompanham neste ano letivo. Um grande abraço e contem comigo!